Olá amigas, esse finalmente vai ser o nosso último vídeo, né? Eu vou ficar até com saudade de trabalhar nessa peça e a gente vai fazer o viés. Eu acabei escolhendo esse aqui porque eu acho que, né, apesar dele tá pouco, né? Normalmente ele tá bem pequenininho, mas eu acho que ele vai dar um, tipo assim, ó, ele vai combinar, vai dar uma moldura pra essa... Vai dar um destaquezinho pra essa borda, né? Combinando com esse mesmo, né? Que esse tecido é o mesmo tecido aqui, tá? Então, como é que eu faço, gente? Normalmente eu vou cortar tiras de 6,5 cm, porque eu quero que ela seja um pouquinho mais larga porque eu vou fazer ela na máquina, então eu vou deixar bastante... Eu vou querer que sobre bastante tecida na parte de trás, aqui assim, né? Quando eu for virar, eu vou querer que sobre bastante tecido pra garantir que eu vou costurar aqui na máquina, tá? Quem não... Quem não sabe, fique aqui pra ver até o final como é que eu vou fazer. Quem já sabe, né? Só acompanha, vê se eu faço alguma coisa diferente do que vocês são acostumados a fazer, tá? Então, vou começar aqui tirando as bordinhas aqui. Eu, como eu faço em polegadas, eu vou cortar 2,5 polegadas, mas é 6,5 cm pra quem faz em centímetros, tá? Vou botar... E aí, aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu já venho com essas tiras aqui pra me certificar de quantas eu vou ter que cortar, tá? Ó, aqui deu pra um lado, peraí... Um lado... Dois lados... E quase três. Então, eu já sei que eu vou precisar só de duas tiras. Só preciso cortar mais uma tira dessa aqui. Eu achei que ia ser preciso três. Então, vamos aqui cortar mais uma. Já temos aqui as duas tiras que eu vou precisar, né? Pra fazer o viés. Vou deixá-las aqui separadas e antes de começar a costurar, eu vou fazer uma coisa que eu tô com vontade já de fazer, que é cortar isso aqui. Esse processo que eu vou fazer agora, não necessariamente eu preciso fazer nesse momento. Eu posso colocar, costurar o viés aqui e depois tirar essa beiradinha aqui, antes de bater por trás, né? Mas eu não quero. Eu vou querer primeiro... Eu tô querendo cortar logo isso aqui, né? Deixa eu pegar uma régua maior. Aproveitar que eu tenho uma régua que dá todo, né? Esse comprimento da peça, porque aí eu já faço... Ó, um negócio bem comprido. Pronto. Pronto. Agora, vou emendar as duas tiras, né? Vou pra máquina, vou emendar as duas tiras, dobrar e colocar. Vou deixar buscar a máquina. Então, estamos aqui com a nossa máquina. Eu já peguei as duas tiringas, né? E vou juntar elas aqui, direito com direito e vou emendar. Não vou usar essa possibilidade de costurar elas no sentido viés, porque eu acho que esse costuro do viés é só quando a gente vai fazer essas peças, assim, pra concurso e tal. E aqui não é voltado pra quem tá começando, né? Não precisa de tanta complicação. Precisa mais é fazer. Vamos aqui. Então, já emendei aqui. Próximo passo, eu vou abrir as costuras, porque com a costura aberta fica mais fácil, né? De dobrar. E aí, agora, eu vou marcar, né? Tirar, deixar ele assim, pra facilitar mais a aplicação. Mas sempre tomando cuidado de não esticar esse tecido, porque esse tecido aqui, eu não cortei ele no comprimento, né? Eu cortei ele na largura, por conta de que ele não é um tecido tão grande assim. E eu tô fazendo um aproveitamento, né? Então, eu só vou dobrar ele muito gentilmente. Não vou passar o ferro também, porque o ferro pode deixar ele mais... Mais destroçado ainda, né? Mais... Viesado, então eu vou fazer aqui só com cuidado aqui nessa parte. E aí, aqui, ó... Todas as coisas aqui que eu fiz, eu teria feito se tivesse feito no outro... Se eu fosse pregar a mão, tá? E, inclusive, aqui também, ó. Tudo que eu vou fazer... Tirando a largura, né? Que eu teria feito um pouquinho mais estreito se eu fosse fazer a mão. Eu vou colocar a fitinha do meu falso viés um pouquinho acima da metade, né? Ela vai ficar um pouquinho mais pra lá da metade. E eu vou começar a costurar um pouquinho abaixo da metade. Pra ficar mais ou menos isso aqui sobrando, tá? Pra eu poder fazer a emenda. E aí, aqui, eu vou costurar. Esse aqui é um viés duplo. Eu gosto mais de viés duplo. Não é que, ah, só pode fazer viés duplo. Eu vou fazer o viés duplo porque eu acho que fica mais forte o viés. Mas isso não é nada cientificamente comprovado. Isso é apenas a minha opinião. Eu que acho, tá? Então, vamos lá costurar. Vou dar uma checadazinha, ver se tá, ó. Tá tudo ok, ó. Tá certinho. Tá um pouquinho. Não, eu tô passando bem por cima da fita, da linha que eu marquei que era pra passar. Então, tá tudo ok. Aí, aqui, eu venho, continuo costurando. Aqui, eu já aproveito e já marco a minha margem de costura. Bem aqui, ó. Pra quando chegar aqui, quanto aqui é a minha margem de costura, eu já dou uma... Marcadinha aqui. Pode ser com uma caneta. Não precisa ser com uma coisa que sai com água. Pode ser uma coisa permanente. Porque esse aqui vai ficar pra dentro. Ninguém vai ver. Isso aqui, ó. Todo mundo, eu acho que a maioria dos canais aí que ensina artesanato, ensina a fazer esse tipo de acabamento aqui. Aí, eu chego, mas eu vou ensinar só pra dizer que eu ensino. Se bem que eu também já tenho vídeo ensinando, mas, né? Se eu não sabe onde tá, pode se perder, então. Então, eu vou vir aqui e vou virar assim. Ó. Vou virar assim, como se ele estivesse nessa linha reta, continuando. Certo? E vinco aqui. E agora, dobro pra baixo. Ok? E aí, aqui, desse mesmo jeito aqui, eu vou fazer nos quatro cantos. Vou sempre fazer essa mesma coisinha aqui, ó. Ó como é que ele fica, tá? E agora, vamos começar aqui na máquina e... Seguindo igual até chegar no último canto, que aí é onde a gente vai parar também. Aí, eu explico qual é a hora que eu paro. Ok? E aí, eu explico qual é a hora que eu paro. Olha, aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou costurar, esse aqui é o último lado, ó. Onde tá aqui. E aí, aqui, eu vou costurar até um pouquinho. Até um pouquinho aqui, ó. Antes da metade, tá? Pra deixar aqui, pelo menos, assim, uns... Uns quatro, cinco dedos entre essa parte que tá costurada e essa, tá? Pode deixar mais, se quiser, mas menos não, porque senão pode atrapalhar na hora de fazer a costura. Tá? Tá? Aí... Cheguei bem aqui, eu dou um pontinhozinho de arremate. Né? Podia ser um retrocessozinho, mas eu vou fazer o arremate que tem aqui na minha máquina. E aí... Vou vir pra cá pra fazer a emenda. Como essa emenda aqui vai ser uma emenda simples, né? Então, eu vou dobrar ela bem aqui, assim. Vou vir um pouquinho mais pra cá. E, ó... Junto as duas partezinhas, ó. Tá? Junto as duas partezinhas aqui. Aí, pra ficar mais fácil de costurar, eu vou vir com um alfinete de segurança. Vou colocar aqui, ó, pra ele ficar bem fechadinho, ó. Aí, eu vou ter mais espaço pra trabalhar aqui, né? Passo aí a costura. Agora, o que que eu vou fazer? Antes de cortar aqui as pontas do tecido, eu só preciso me certificar de que tá tudo correto. Tá? Então, eu faço assim, ó. E aí, eu vejo que tá certinho, ó. Eu vejo que tá certinho. E aí, aqui, eu venho e corto o excesso de tecido. Não precisa verificar com uma... Uma reguinha, não. Só corta. Abre aqui essa costura pra ela assentar direitinho. E aí, volta pra máquina. Ó, ela fica retinha. Volta pra máquina pra terminar. Pronto. Né? Ok. Vamos agora... Cortar o excesso de linha. E agora, assim, a gente vai pra parte... Que eu acho que pra mim, quando você tá fazendo a máquina, é o mais difícil, sabe? Porque tem sempre... Eu sempre cometo falhas na hora de fazer essa parte, que é... Costurar, né? O viés é sempre que a gente tem que fazer assim, ó. A gente vai virar isso aqui tudo. Né? Bonitinho. E aí... Frisar tudo isso aqui, pra que ele fique bem pra lá. Pode ser feito com um... É... Com ferro. Pode? Mas eu não tô com vontade de ir ali no ferro, tá? Eu quero fazer aqui... Aqui... Então... Aí, eu quero fazer assim. A gente faz normalmente assim, olha. Eu vou começar aqui. Bem aqui nesse cantinho. Ó, vou dobrar aqui. Né? Ó, deixa eu apagar... Deixa eu cortar essa sobra aqui, ó. Ah, só tirar. Então, eu venho aqui e eu vou começar bem aqui no cantinho. Bem pra cá, ó. Eu vou fazer toda... Tentando segurar só na mão, tá bom? E aí, eu vou começar bem aqui nesse cantinho. E aí, eu vou costurando aos pouquinhos. E vou levando. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer, tá? É... Eu não gosto de fazer muito nesse esquema, porque ele é muito difícil conseguir fazer tudo certinho, sabe? Se tu põe os alfinetes aqui, aí nessas beiradinhas aqui pra marcar, aí que ele fica embebido, não vai dando certo. Então, eu vou fazer sem nada. Tentando... Tentando ir o mais pertinho, o mais pertinho possível aqui do viés, tá? E ele está o mais justinho possível aqui. Vou levantar aqui, ó. Vou tentar fazer a curvinha. Eu tinha que ter esperado um pouquinho mais. Mas não, acho que eu vou fazer assim. Eu vou... Eu tinha que ter feito isso antes, tá? Isso aqui não é o certo. Isso que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é porque eu... Sou teimosa. Então, o certo seria eu ter parado um pouquinho antes aqui pra poder fazer o que eu estou fazendo agora, né? Que é fazer esse viésinho aqui, essa dobra. Aqui, ó. Eu vou dobrar esse viés aqui, tá? E vou recomeçar. Só que eu vou fazer assim. Eu vou começar daqui e vou fazer a curvinha aqui segurando. Olha como está ficando aqui atrás, tá? É assim que ele vai ficar. Certo? Não é um acabamento tão bonito quanto a mão, tá? Gente, eu não estou vendendo isso aqui como uma coisa perfeita, maravilhosa. Mas, assim, a minha amiga, não... Que eu disse que eu prometi fazer isso aqui, ensinar isso aqui pra ela. Ela não está conseguindo enxergar, fazer uma costura invisível, tá? Ela não está enxergando direito e ela precisa, ela quer fazer. Então, eu vou ajudar ela com esse jeitinho aqui de fazer, tá? E também vai que aparece outra pessoa também que precisa. E também que, às vezes, tem um... A gente não está... Conseguindo fazer tudo certinho, né? Tem uma sorte que a gente está com pressa, quer entregar. Ou a peça não precisa tanto cuidado. Vai assim. Olha, aqui eu venho, né? E vou fazer... Aqui eu já vou fazer, ó. O que eu fiz é parando um pouco antes e estou dando a viradinha aqui, ó. Pra ela ficar toda ajeitadinha, certo? E agora que a gente vai... Ó, aqui como ficou aquele primeiro que eu fiz, né? Que não ficou bem certinho, mas... Ficou ok. Só cortar aqui o excesso de linhas. Ó. Ó. E aí, depois que eu termino isso aqui, o que que eu vou fazer, gente? Eu corto esses excessos de... Essas pontas de linha, né? Essas excessos de linha que tem aqui. E aí, eu vou ver se deu tudo certinho. Se eu costurei todos os cantinhos. Se não saiu nenhum lugar errado. Olha, costurei aqui sem querer com essa linha. Depois eu tiro. Ó. Aí, o que que eu vou ver, ó? Eu já vi que eu errei bem aqui, ó. Não passei. Sempre acontece, gente. Por mais cuidado que eu tome, eu sempre tenho um cantinho da linha que eu... Ó, do... Ó. O segundo. Esse lado aqui. E esse aqui, ó. Uma parte zona enorme que não pegou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou recosturar nesses lugares aqui, ó. Onde não pegou direito. Ó. Vou ter que vir aqui, virar bem viradinho. Com bastante vontade. E refazer de novo. E não tem, gente. Eu não... Por isso que eu não gosto de fazer... Esse... Essa técnica, né? De costurar... Uma máquina. Eu sempre... Tenho que voltar. Por mais que eu tome cuidado. Eu sempre, quando eu me empolgo. Que nem foi aqui, nesse canto, né? Que eu acho que eu tô costurando tudo. Que eu não fico checando toda hora. Eu... Eu deixo alguma coisa passar. Mas eu tô fazendo assim, porque... Não é todo mundo que domina essa técnica. E eu quero mostrar aqui. Eu não domino também, né? E não é por isso que eu vou deixar de fazer. Eu continuar costurando. Engraçado que aqui no cantinho pegou. Mas no resto não tava pegando. E eu nem percebi, gente. Então, aqui. Vou puxar. Vou cortar mais um pouco. Vou cortar... Vou cortar não. Vou cortar o excesso de linha. De cima e debaixo. Ó. Aqui tá tudo ok. Mas aqui não. Então, é aqui. E mais aqui no finalzinho. Então, eu vou marcar aqui. Ó. Pra dar... Certinho. E eu vou... Empurrar bem pra cá. Bem pra lá. Assim que é pra ter certeza que... Não vou perder, ó. Porque o difícil é segurar. Ah, ninguém consegue fazer. Gente, eu já vi. Eu tenho amigas que faz maravilhosamente. A Sam... Essa manta faz muito bem. A lá de o giz de fora. Ela faz perfeitamente bem. É... Viés... Costurado na máquina. Tem pessoas que faz. Eu não consigo fazer sem... Sem ter que refazer um pouco. Por isso que eu prefiro fazer na mão, né? Mas... Eu sei fazer ele. Eu sei fazer ele na máquina, tá? Não é a coisa mais perfeita do mundo. Mas eu faço. Então, tá aqui a nossa... Nossa pecinha pronta. Né? Pode ser um centrinho de mesa. Uma capa de almofada. Pode ser muita coisa. Dá pra fazer bastante coisa aqui com ela. Mas eu fiz isso aqui pra mostrar a técnica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem me acompanhou desde o primeiro vídeo desse projetinho, né? Foi uma alegria. Foi um prazer muito grande contar com a companhia de vocês. E eu vou voltar com mais outro projeto aqui. No qual a gente vai projetar desde o começo. Desde desenhar no papel, sabe? Daquele jeitinho sempre desde o comecinho mostrando todas as técnicas. Todas as etapas do processo criativo. Do jeitinho que eu gosto. Tá bom? Então, muito obrigada pela companhia. Foram acho que seis vídeos que a gente fez junto. Muito obrigada a todas as meninas que estão na estreia. É muito legal, sabe? Poder contar com a companhia de vocês nesse momento. Isso me estimula muito a criar coisa. Porque eu sei que tem pessoas que querem ver. Estão aqui pra ver e aprender. E também não só aprender, mas só ver o que eu tô fazendo. Porque eu tenho certeza que muita gente que me acompanha são pessoas que sabem quiltar muito bem. Sabem costurar. Sabem fazer muitas técnicas, né? E é sempre legal poder compartilhar essas coisas com vocês, tá? Um grande beijo. E até o próximo vídeo.